Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco e hoje vamos falar um pouco sobre os três dias de escuridão, sobre também a mudança de rotação do planeta Terra ou a inversão também dos polos magnéticos, mas principalmente porque o último vídeo do canal Plutarco deixou muitos questionamentos e algumas pessoas pediram para que eu pudesse explicar um pouco sobre a mensagem que foi dita no último vídeo colocado no canal Plutarco no final deste vídeo eu vou colocar um pequeno texto que fala sobre este acontecimento e antes aqui eu venho dizer, queridos irmãos, que existem sim profecias, inclusive bíblicas e também científicas, comprovações científicas do que está acontecendo em nosso planeta neste momento vamos começar com alguns pontos três dias de escuridão são algumas profecias que até santos e santas já relataram não só também como Ramatiz fala entre outros irmãos superiores falam desses três dias de escuridão muitos relataram, escreveram essas profecias pesquise no Google, vocês vão ver quantas pessoas falaram sobre isso, esses dias de trevas há também a questão do momento que nós estamos vivendo biblicamente falando, seria o apocalipse, seria a grande revelação, certo? não é fim do mundo, mas a mudança para um mundo melhor o fim deste mundo de dualidade para um mundo de unidade na linguagem espiritual, na linguagem mais da espiritualidade se fala transição planetária então também requer algo cósmico, certo? e também podemos falar a ascensão, a ascensão dimensional a ascensão de consciência mas vamos lá queridos irmãos, nós sabemos que tudo é possível no mundo de Deus inclusive cientificamente, muitas coisas estão sendo descobertas atualmente até teorias que antes não eram provadas como a teoria, teorias de Einstein por exemplo ou de outros, que eram teorias e hoje está se comprovando agora queridos irmãos, vamos falar a seguinte questão nós sabemos que os polos magnéticos estão mudando do planeta Terra e mudam de tempos em tempos só que os cientistas, eles fazem cálculos e mesmo esses cálculos que eles acham que podem estar corretos caem por Terra frequentemente tanto que a mudança de polos do planeta Terra era esperada daqui muito tempo e agora essa mudança repentina e mais rápida assustam os cientistas então os cientistas estão boquiabertos com tudo o que está acontecendo e com as falhas dos seus cálculos de previsões que já não são mais as mesmas bom, vamos pegar essa questão da rotação da Terra do eixo do planeta Terra inversão dos polos do planeta Terra sabemos historicamente não só por estar na Bíblia mas outros povos relataram o mesmo tema outros povos relataram que houve uma grande inundação seria naquela época da Arca de Noé então o dilúvio de Noé que é como é lembrado aconteceu uma grande mudança nos polos do planeta Terra e com certeza houve um dilúvio inclusive os seres superiores avisaram Noé e Noé tentou avisar a população mas muitos não ouviram e com isso, como também é descrito os animais, ou pelo menos de certa forma os DNAs dos animais ou propriamente os animais muito da mãe natureza foram protegidos nessa época para continuar a vida na Terra então hoje está ocorrendo a mesma questão porque o dilúvio de Noé aconteceu por volta de 12 mil anos atrás 10 a 12 mil anos atrás certo? e agora volta a começar a ocorrer novamente não que vá acontecer um grande dilúvio na época atual mas sim uma grande mudança está por acontecer e já está acontecendo se quem pesquisa os eventos climáticos atuais vê os vulcões despertando entrando em erupção vê os sismos, as placas tectônicas entre até a migração dos pássaros para outras regiões inclusive até caindo do céu por se perderem certo? nesta questão magnética de poder se localizar inclusive os polos cientificamente comprovados estão mudando de uma regiões para outras regiões e sim a verticalização do planeta Terra esta mudança também está ocorrendo e por que? o que pode causar esta mudança? eventos cósmicos como também a influência de um grande corpo celeste que está causando distúrbio em vários planetas do sistema solar não é à toa que alguns anos atrás desde 1981, 82 foi descoberto e saiu no Washington Post certo? um grande planeta que estaria causando distúrbios nos planetas ao redor do nosso sistema solar os planetas que ficam mais nos arredores do nosso sistema solar como Saturno como Plutão entre outros Urano e tudo mais então eles notaram e descobriram até foi divulgado que foi isso em 1980 descoberto um grande planeta que estava adentrando o nosso sistema solar e causava esses efeitos depois outros astrônomos outros especialistas também relataram sobre isso certo? eu tenho vídeos no canal Plutaco que tem até no site oficial da NASA falando dessa descoberta o planeta X depois planeta 9 como eles nomearam descartando Plutão e colocando ele como um planeta 9 porque achavam que faz parte do nosso sistema solar mas não é um planeta intruso como o próprio Ramatiz o fala ou planeta cometa como Carlos Munhoz Ferrada o nomeou e Carlos Munhoz Ferrada antes de desencarnar fez uma grande entrevista e grande revelação ele acompanhou por anos por mais de uma década este corpo celeste ele chama de planeta cometa porque ele ele cruza ou vai cruzar estava para cruzar nosso sistema solar e ele avisou que quando isso acontecesse coisas difíceis ocorreriam no planeta Terra e este planeta cruza o nosso sistema solar de milênios a milênios e é por isso que causa esses transtornos no nosso Sol por isso tanta erupção solar ventos solares chegando por isso o campo magnético do planeta Terra está se enfraquecendo certo por isso inclusive pela primeira vez aconteceu um furacão de elétron um furacão de energia estranha sobre a atmosfera do planeta Terra algo que só foi constatado em Júpiter em Vênus em outros planetas jamais pelo conhecimento científico aconteceu isso no planeta e está começando a acontecer agora algo histórico e único entre tantas outras coisas certo mas entendam uma coisa agora de uma forma um pouco mais dentro da espiritualidade nós sabemos que estamos numa transição planetária em um processo de ascensão o planeta Terra é o único que gira numa rotação diferente de todos os outros planetas do sistema solar ele é o único que gira ao contrário vamos dizer assim e o planeta Terra é o último planeta que existe vida em terceira dimensão no sistema solar então nada mais explica que de tempos em tempos os planetas do nosso sistema solar eles se modificam para poder ascensionar então nós sabemos que os planetas os outros planetas como Marte vamos pegar exemplo já teve vida na superfície então isto a prova científicas inclusive água na superfície de Marte inclusive estruturas entre outras coisas que agora estão sendo reveladas para todos nós então já houve vida de terceira dimensão em Marte na última passagem de Nebiru esta vida foi extinta existe remanescentes marcianos no subterrâneo de Marte certo tridimensional ou quadridimensional mas não existe vida hoje na superfície e é o que está acontecendo agora no planeta Terra nós deixaremos de estar com vida em terceira dimensão na superfície para ascendermos para a quinta dimensão e isso requer uma mudança tanto no eixo do planeta Terra quanto na rotação do planeta Terra que entrará no fluxo do nosso sistema solar correto e assim neste momento estaremos sim em quinta dimensão e tudo isso faz parte de um plano cósmico divino querendo nós acreditarmos ou não e se todos estudarem pegarem peça por peça desse quebra-cabeça e for estudando esses mistérios tudo o que é dito na ciência na astronomia na ufologia na espiritualidade certo até na religião inclusive em questão bíblica vai unindo as peças e entrando no mesmo na mesma verdade no mesmo acontecimento neste momento estamos sendo ajudados para ascensionar a humanidade e o planeta Terra por isso a mensagem diz que naves irão amenizar este evento e se você for ver será que isso já aconteceu antes sim há uma passagem bíblica que Josué fala sobre a questão do sol parar no céu por quase um dia inteiro vai lá buscar Josué o sol ou a terra parou coloca no google vocês vão encontrar uma pequena passagem depois devem ter outras ali que vocês podem buscar também então vamos pegar alguns pontos chaves já houve um dilúvio em outrora nós também sabemos de povos antigos e astrônomos atuais e também de povos antigos relacionarem Nibiru o planeta que cruza o nosso sistema solar então isto causa sim efeitos no nosso sistema solar e causa efeitos principalmente na terra nós buscando informações atuais sabemos que está tendo uma inversão ou uma mudança drástica dos polos magnéticos do planeta isso também é algo comprovado algo que está ocorrendo claro que eles não falam tudo certo eles não falam tudo mas algumas notícias nós podemos resgatar também há mensagens dos nossos irmãos superiores que estão relatando o que está acontecendo estão relatando sobre também os três dias de escuridão e nessa mensagem que eu vou passar aqui no final ou se você se eu não passar veja o último vídeo do canal Plutarco tá porque se esse vídeo ficar muito grande é só ir no último vídeo do canal Plutarco depois a mensagem de Metátron do arcanjo Metátron vai estar nessa mensagem dos irmãos galácticos falando que as naves cobrirão o sol por três dias três grandes naves maiores que o planeta terra então imaginem muitas pessoas até se preocupam ah mas o que isso pode ocorrer conosco se eles estão avisando que isso vai acontecer e estão também afirmando que vão nos proteger nós temos que ficar tranquilos não é uma mensagem para causar medo é uma mensagem para dizer ó vai acontecer se você pega a mensagem deles e mensagem de todos os outros até das profecias bíblicas e tudo mais você vai saber que isto vai ocorrer de uma forma ou de outra o tempo só nosso pai criador sabe mas eles estão afirmando que pode ser muito breve e que eles vão estar ali para nos proteger para ajudar para que não seja algo brusco para que não seja algo vamos dizer assim catastrófico mas que seja algo ameno para que nós possamos sim realmente passar por este evento esse grande evento que vai ocorrer de uma forma amena e também um aviso é dado por eles que nós devemos estar em uma frequência mais alta porque é isso que nos manterá vivos aqui no planeta terra é isto que nos fará ascensionar com corpos físicos para a quinta dimensão e sim lembrem-se estão descobrindo vou fazer vídeos proximamente estão descobrindo que há um sol dentro do planeta terra algo que a espiritualidade já sabia há muito tempo nós já falamos sobre isso então há um núcleo no planeta terra que há um sol e há povos viventes dentro do planeta terra os intraterrenos e como eu estava dizendo eu fiz vídeos há pouco tempo atrás talvez o título vocês acabem não pegando o que foi dito realmente mas eu avisei que o núcleo da terra iria mudar iria também vamos dizer rotacionar mais rapidamente acelerar a sua rotação o seu giro inclusive no próprio vídeo eu disse que os nossos chakras também irão se acelerar irão girar mais rápido e eu falei dos três dias de escuridão como essa questão de nós ficarmos vamos dizer em três dias podermos ficar em sono profundo para os seres superiores de luz alinhar nossos chakras e nossos chakras também mudar a sua rotação como o próprio planeta pode mudar a rotação certo para se alinhar ao fluxo do nosso sistema solar os nossos chakras também se alinharão e é por isso que nós iremos acender então tudo isso está interligado basta a gente estudar sim como Cristo disse haverão aqueles que não tem olhos e nem ouvidos para ver mas como Cristo disse também haveria o arrebatamento então quando dois estivessem um monte um sumiria e o outro permaneceria este arrebatamento é a ascensão da consciência onde nós estaremos em um plano superior ninguém diz que a terceira dimensão continuará sendo habitada como lá na parte subterrânea de Marte hoje existe sim pode ser que sim continuem quem desses líderes desses medrosos montam seus bunkers pode ser que eles fiquem abandonados dentro da terra nesses seus lares subterrâneos como aqueles remanescentes de Marte só que nós estaremos num mundo mais elevado e continuaremos com nossos próprios físicos e para isto acontecer requer algumas mudanças cósmicas inclusive a questão do planeta terra o planeta terra nós podemos observar que está girando mais rápido que o tempo está passando mais rápido hoje não há mais 24 horas no dia podemos marcar no relógio desta forma mas o tempo parece ser mais rápido para nós 16 horas talvez às vezes 18 horas a percepção da nossa consciência está diferente então compreendam queridos irmãos os três dias de escuridão como eu fiz outros vídeos recentes até falando sobre isso pode acontecer por diversas diversas situações pode ser um eclipse por causa de Nibiru escondendo o sol pode ser estas naves que cobrirão o sol por três dias para as ajudarem nesta mudança de rotação do planeta terra nesta verticalização do planeta terra essa mudança alteração do eixo do planeta terra pode ser por diversos outros fenômenos e ó eu não duvido de nada queridos irmãos porque eu sei eu não estaria aqui diariamente falando com vocês eu não estaria aqui cumprindo uma missão dada pelos seres superiores de luz à toa porque eu sei que algo está prestes a acontecer já é comprovado isso dentro dos próprios corações que me ouvem que estão com consciência expandida vocês receberam um chamado interior vocês despertaram muitos nem sabem por exemplo que um vulcão lá na Islândia está soltando lavas próximo a uma região que pode sim prejudicar muitas milhares de pessoas mas não é preciso saber disso porém o que está dentro de nós esse chamado de realmente abrir os olhos e abrir os ouvidos abrir o coração para podermos observar mais a nossa própria vida escolher os melhores caminhos para nós trilharmos nesse fim desses tempos onde sim terá uma grande decisão a grande colheita a grande separação do joio e trigo que também é profetizado e está acontecendo agora alguns estão cada vez mais raivosos mais irritados mais confusos outros estão querendo se tornarem melhores estão buscando evolução evoluir estão buscando ler e estudar temas que antes não tinham interesse mas agora tem agora o chamado chegou muitos estão preparando-se para este grande momento outros já estão preparados e outros estão relutando em permanecer na terceira dimensão porque é o que eles querem eles não querem sair deste mundo dual eles não querem largar realmente as velhas energias mas isto vai acontecer é inevitável a própria escuridão a própria cúpula da escuridão aqui no planeta tanto de quarta dimensão como terceira a própria os próprios humanoides a própria civilização humana nem parte eles que sabem realmente os segredos universais e guardam as sete chaves sem expor para a humanidade eles sabem o que está acontecendo e não é à toa que constroem milhões e milhões de bunkers atualmente eles sabem que algo está prestes a acontecer radicalmente eles sabem não querem contar para a humanidade e eles sabem que o tempo deles está acabando e eles sabem que tudo que eles plantaram de mal eles vão colher em breve mas eles também ainda alguns estão desistindo alguns estão se entregando para a luz outros não outros estão realmente temerosos porque sabem que a festa para esses seres escuros acabou chegou o fim a cortina vai se abrir e agora só aqueles escolhidos que escolheram o amor aqueles que escolheram seguir os caminhos de Cristo aqueles que escolheram beber da sabedoria de Cristo aqueles que escolheram realmente a fonte da água da vida da árvore da vida do livro da vida de saberem que são essência da vida de Deus dentro de si dentro de cada um são pontos luminosos sim que brilham brilham e são vistos cada vez mais em maior claritude para os olhos superiores aqueles que realmente estão amando a si mesmo estão amando os seus irmãos como se fossem vocês mesmos eles estarão nesse mundo melhor e será tudo claro quando isto acontecer mas aviso cada um de vocês tudo pode acontecer a qualquer momento os avisos estão aí os sinais estão aí tanto nos céus tanto na terra estão acontecendo os sinais dentro de você mesmo estão acontecendo e mesmo aqueles relutantes que não querem enxergar e querem zombar como zombaram de Cristo quando ele estava para ser crucificado quando zombaram de Cristo inclusive quando ele estava na cruz aqueles sempre serão zombeteiros e é por isso que eles sempre pelo menos até um certo tempo estarão nos mundos inferiores estarão sofrendo e mesmo que seja aqui na terceira dimensão não conseguirão ser felizes mas o pai é benevolente e misericordioso tem muita paciência e mesmo se eles quiserem continuar neste mundo de escuridão e de amargura interior serão levados para outras regiões sombrias para continuar suas experiências e as escolas para que um dia se formem mas aqueles aqueles que se enternecem o coração aqueles que olham e oram pelo pai criador o olhar para ti mesmo em o que pode melhorar no que pode evoluir no que pode fazer para ajudar o próximo no que pode fazer para ajudar a si mesmo e sim sente a transformação acontecendo dentro de si sim como provações e desafios dificuldades mas está ali galgando o terreno do paraíso galgando o terreno da morada do pai criador galgando estar elevando seu espírito galgando estar em harmonia com o fluxo divino sim estará sempre protegido estará sempre amparado e estará pronto para este grande momento que está prestes a acontecer com as bênçãos do meu irmão maior Cristo a todos vocês as bênçãos dos nossos mestres ascensos arcanjos e anjos Maria estar nossos irmãos galácticos que desejam a vocês muito amor muita luz muita fé e esperança e confiança que eles estão aqui e estão protegendo todos vocês que querem ser protegidos que querem realmente se elevar e prosperar neste momento que está de grande transformação em todo nosso planeta terra e principalmente no universo interior de cada um é isso e assim é amo vocês muitas bênçãos e até a próxima vitória da luz e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL